Pra você que quer dar uma melhorada no seu time de forma fácil, rápida e segura, a FooTrading tá com uma super promoção durante a Euro, onde utilizando o cupom EURO você tem 25% de desconto. A sua compra é garantida e sem risco de ban. Pra você que tá afim de dar uma melhorada fácil, rápida e segura, o link tá aí na descrição. Bora lá hein rapaziada, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que nessa sexta-feira parece que teremos tipo como se fosse um time 2 de icons e heróis da Copa América e também da Eurocopa. E ao que tudo indica, teremos alguns DMEs, pelo menos um a gente deve ter, de icon, o que tornaria esse DME muito desejado. Inclusive uma cal que eu dou pra vocês é pra guardar as suas forragens. Nesse vídeo eu vou te mostrar um método de farming ativo nesse momento pra que você possa farmar e se preparar pra esse DME, como também pra fazer DMEs ativo nesse momento. Então vamos lá, vindo aqui em melhorias, quais DMEs que você tem que deixar nos seus favoritos pra poder fazer. Escolha de jogador 81 ou mais, acredito eu que venha algum outro player pick hoje, porque esse aqui expira em 3 horas. Temos também aqui o melhoria de 7x Elite das Nações, o melhoria de 10x84+, o player pick de jogador da seleção da semana, melhoria de ouro diária, melhoria de prata diária e melhoria de bronze diária. Então basicamente esses são os DMEs que vão formar o seu farming. Vamos começar pelo início. Você pra fazer player pick 81+, você vai precisar de ouro raro e de ouro comum. Onde você consegue esses jogadores, nessas cartas, mesmo que você não tenha nada, um farming do zero, no melhoria de ouro diária. É um DME que você pode fazer 4x por dia, onde você pega um pacote com 11 jogadores ouro. O que é que precisa aqui pra poder fazer? Um elenco exatamente bronze e um elenco exatamente prata. Pra você conseguir os jogadores prata e bronze, você vai usar o melhoria de bronze diária e o melhoria de prata diário também. Então isso aqui é algo que você tem que fazer todos os dias, né? Eu falo pra vocês em todos os vídeos de farming. Todos os dias, faça as 3x de melhoria bronze diária. Olha só como é simples pra você fazer. Você manda aqui apenas um jogador bronze e vai pegar aqui um pacote premium de atletas bronze. E aí você vai pegar esses jogadores bronze, vai mandar no DME bronze, no melhoria de ouro. Faz isso também no melhoria de prata. Beleza, fez tudo isso. Segundo passo, tudo que você tiver aqui de jogador até uns 81 de overall, eu envio tudo no escolha de atleta 81 ou mais. Você pode muito bem fazer pelo Paletuz. Pra você que não sabe utilizar o Paletuz, nem sabe o que é, vou estar deixando aparecendo aqui no card pra vocês. Vocês podem até falar, pô, o link do Paletuz estava dando ban, mas apenas pra quem estava utilizando com fins de mercado, tá? Pra quem utiliza pra fazer DMEs, não dá ban. Então basicamente você tem que mandar aqui, 11 jogadores ouro, dois deles raros. Beleza, você manda todos os seus jogadores ouro comum e raro aqui até 81 de overall. Depois disso, você vai abrir os seus player picks. E aí você vai tirar jogador de maior overall, jogador de menor overall. E aqui entra os próximos passos. A gente pode fazer aqui, ó, esse melhoria de 7x Elite das Nações. Você pode fazer aqui com os jogadores que você tirar lá no player pick. que você vai precisar de um elenco 85. Só que você precisa também de um jogador tots ou da seleção da semana. Então a melhor forma que a gente tem pra conseguir jogador da seleção da semana pra não ter que comprar e desembolsar ali mais ou menos 43 a 45 mil coins, você faz o player pick de seleção da semana 83 ou mais. Aqui vai entrar os jogadores de 83, 84 que você tirou lá no melhoria ouro, que você tirou no 10x 84 mais, que você tirou também lá no player pick 81 mais. Você manda aqui, ó, são dois jogadores de overall 84 e 9 de 81. E você faz também esse aqui, que você manda alguns 82, 83 e manda um 85. E você vai pegar um jogador da seleção da semana pra poder enviar nessa melhoria, tá? E aqui o 10x 84, da mesma forma. Você pode fazer três vezes por dia, se eu não tô enganado. Precisa de um elenco 84. Você pode colocar ali e encher de 82 e 83 e faz o player pick de seleção da semana 83 ou mais. É até mesmo mais vantajoso comprar os jogadores 82, 83, 84 e 85 que vocês vão precisar pra poder fazer esse DME, do que ir lá no mercado e comprar um jogador da seleção da semana. Sai mais barato, tá? É mais acessível. Então, dessa forma, vocês vão conseguir abrir vários pacotes, em algumas vezes tirar alguns jogadores de evento, tirar jogadores de forragem também, tá? Pra poder fazer os DMEs ativos. E uma cal extra pra você que quer tá fazendo isso aqui de forma infinita. Por exemplo, eu abri aqui o 1084 mais, eu vou fazer um aqui pra dar de exemplo pra vocês. Vou fazer um aqui rapidão, peraí. Beleza, fiz um aqui pra ser mais prático, tá? Afinal de contas, os outros dá pra entender bem de boazinha ali como que faz. Você fez ali o seu 1084 e aí a gente vai abrir ele aqui só pra exemplificar pra vocês de forma mais efetiva de como fazer. Beleza, abrimos. Não veio o jogador do evento. Vamos ver, pelo menos, se veio. Acho que é o Bruno Fernandes, né? Beleza, vamos esquipar que vai dar pra gente se exemplificar bem pra vocês. E aqui, olha só. Veio um 89, veio o Bruno Fernandes e veio dois jogadores 86 e um 85. O que você pode fazer? Esse 86, você pode mandar no Trocas de 86 e esses dois 84 a gente pode enviar lá no player pick da seleção da semana porque aquele primeiro da ME precisa de dois 84. A gente manda esses dois repetidos e o resto de 81. E aí, pra você que quer ficar fazendo isso aqui de forma infinita, você vem aqui no Trocas, por exemplo, a gente tirou um Bruno Fernandes, a gente vem aqui e manda o Bruno Fernandes. Dessa forma, vamos pegar um pacote com 27 jogadores e oito desses jogadores são raros. Então, só com esse pacote, a gente vai conseguir fazer mais alguns player picks. E aí você consegue ficar rodando isso meio que de forma infinita. Você faz primeiro todo o processo, fez todos os player picks, abriu, vê tudo o que saiu ali, fez o player pick, fez o 10x84+, pega tudo de maior overall 85+, que saiu, pra você que não quer fazer nenhum DME, envia tudo aqui no Trocas, abre os pacotes, tem a chance novamente de tirar alguma coisa legal, não tirou nada de interessante, você consegue pegar as cartas ouro comum e raras que saíram aqui e refazer o player pick 81+. E aí, dessa forma, você fica aí nesse rolo infinito, tá, rapaziada? Acredito eu que hoje a gente tenha um novo player pick pra poder fazer, não sei se 82, se 81, talvez, quem sabe, até 83, mas basicamente, essa é a melhor forma de farmar atualmente. E vale lembrar que durante essa próxima semana, possivelmente, teremos algum DME de icon ou herói muito bom. Fiquem atentos, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu gostei, tamo junto, até a próxima, é nóis, e eu fui. É nóis, tchau. O que é isso?